Por exemplo aqui Isso aqui é uma frase que já funciona bem aqui Você repara que ela tem as três camadas Camada 1 vai ter que ter Senão você está em outro acorde Você está tocando errado A camada 2 Essa aqui é nota da camada 2 Passa pela escala, passa pela quarta Agora Terceira camada Essa é uma nota cromática Sacou então? Agora é importante demais Você pensar em apoiar Ritmicamente Metricamente Nas notas do acorde E mesmo se você não apoiar na nota do acorde Que ela esteja conduzindo Logo a frente para a nota do acorde A nota do acorde Ela é extremamente importante Você não pode ficar muito tempo sem tocar ela Então improvisar resumindo aqui É você conectar Uma nota do acorde Em outra nota do acorde Utilizando notas melódicas Em volta dela Que enfeitando o pavão Conduzindo de uma nota Do acorde para outra nota do acorde E quando muda de acorde Você ressignifica com as novas notas do acorde E acabou Pronto, é isso E aí